E meus amigos, cheguei no acampamento e pense num só que tá quente hoje, meus amigos, só tá bem aqui Como vocês conseguem ver, tá formando ainda, porém não choveu e toda a vegetação daqui tá desse jeito Tudo seco, quer dizer, não tá muito seco, meus amigos, mas ainda vai ficar se não chover Então, eu tô dando uma olhada aqui no meu acampamento e tem muito toco dentro do lago que eu tenho que arrancar Porém, ali também tem dois tocos, meus amigos, tem ali que nós temos que fazer o quadrado ali ainda Tem que enquadrar isso aqui, ó, tem que destocar pra ficar o quadrado aqui 100% E meus amigos, no vídeo de hoje eu vou tá arrancando três tocos, isso mesmo, três tocos, meus amigos E são esses aqui, os tocos que eu vou tá arrancando hoje, que eu tinha preparado esses tocos pra queimar Porém, como vocês conseguem ver, tá tudo muito seco e se eu colocar fogo aqui e ventar muito Pode ser que pegue fogo aqui também na capoeira Então, eu vou tá invertendo e agora que eu tô com a shibanka preparada Eu vou arrancar esses três tocos E o trabalho que eu vou ter, meus amigos, é pra arrastar todos esses galhos até a coivara lá Porém, vai dar muito bom isso daqui e hoje eu quero ver desse jeito aqui, ó Ó, quer dizer, meus amigos, tem um aqui ainda, ó Então é quatro tocos Quatro tocos, meus amigos, eu não sei se vai dar tempo na casa de tudo, não Mas, ó, eu quero deixar isso tudo aqui, ó Desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó Sem nenhum toco rodeando, claro, aqui, ó Tipo desse jeito aqui, ó Então, é isso, vocês vão ficar aí com o time-lapse E, meus amigos, bora trabalhar aqui hoje Já tá tarde e é três horas E, meus amigos, esse foi o resultado de ontem Olha só como que ficou isso daqui, meus amigos Aqui tem uns tocão E lá também tinha um E eu arranquei tudo Ficou desse jeito aqui, porque eu tenho um prazer até aqui E, ó, meus amigos, tá muito Quase tomei a queda nessas pedras E, ó, tá muito limpo aqui, meus amigos Então, eu quero deixar lá Aqui os tocões ali, ó Tá bem limpo Depois eu passo pra dentro desse lag E arranquei esse tocão aí também Então, é isso Vai vir um projeto pra cá E vai ficar muito top E, meus amigos, bora pegar a Shibank E bora trabalhar aqui É aquele jeito, viu, então É isso É isso, bora Take me back to an age when the world felt small Way back Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we knew it all I know that things seem bad But they could be much worse There's always someone else who has a greater curse A greater thirst, a hunger, pain, and mercy Just find whatever you got and try to be thankful first I wanna feel again I need a couple friends I never really understood just how the story ends But I could feel this tense Don't know the consequence The volatility of life, my only confidence Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we knew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we knew it all o seguinte tô arrancando os toques eu vou mostrar uma coisa para vocês e comente se você já viram um negócio desse aqui ó ó e aí será que você sabe o que é isso aqui tem um monto perdido aqui ó eu não sei se isso aqui é de leis não dá certo né meus amigos deve ser de leis nisso aqui né geralmente elas entram nas pequenininha faz as casinhas ainda com isso né e fica deixe aqui ó e é grande eu não é pequeno não só então quero ver vocês comentando se vocês sabem o que é isso se vocês já viram desse eu acredito que seja de leis não vou dar uma pesquisada e ela só como que é e agradecer aqui ó ó ele é dessa câmera ela não tem muita qualidade mas é isso aí ó vamos deixar isso por aqui ó ó só eu quero ver se comentando se você já viram desse bora trabalhar que mesmo amigo já arranquei um toque tô arrancando outro e só bora ó Tchau 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 E aí 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 Olha E aí E aí E aí E aí área do embama então nós pode estar avistando aí vários tipos de animal aqui viu tipo porco do mato, alguma onça parda, alguma onça pequenininha né eu não sei se aqui tem uma gatirica que é aquelas oncinhas pequenas também de um gato maior um pouco né mas gato do mato é diversos animais meus amigos porém tem um porém como tu vai ser desmatada ao redor dependendo do tamanho do minicite eles até alguns até fique aqui no acampamento tipo soninho geralmente eles comem fruta também eles comem fruta de mandacaru e soninho eles andam para tipo esse lugar procurando essas frutas então é isso meus amigos cada dia nós da vista é um tipo de animal aqui viu e nesse dia eu tava escutando os barulhos pra cá e eu já fiquei ligado porque vai que é uma onça alguma coisa né é aqui não tem onça lembrando porém é dividir a área do embama ele solta é vários tipos de animais né então cara tem que ficar muito ligeiro que vai que é uma onça vai não sabe que era o sonho eu tô arrancando aqui é que eu tô com o troco já como vocês viram tô arrancando as raízes de árvore e assim que eu finalizar isso aqui é um amigo hoje foi um dia aí bem produtivo e eu meu amigo deixei nesses dois dias acampamentos 99 por cento sem nenhum tronco de árvore mas eu digo isso mesmo só ia tá aparecendo ali daquele jeito nesse momento é cinco horas da tarde eu cheguei aqui praticamente bateu três horas foi o horário que eu cheguei aqui quando bateu três horas e meus amigos o resultado de hoje foi esse daqui ranquei os três tronco de árvore que tinham aqui eu ranquei isso mesmo e ficou aqui praticamente tudo plano sem nenhum tronco de árvore inclusive até o dali que eu pensei que não daria tempo mais deu e eu ranquei também meu amigo então é isso esse foi o vídeo de hoje e meus amigos deu muito bom conseguir arrancar os tronco de árvore que tinha e agora tá tudo plano e uma coisa interessante meus amigos que agora é um acampamento ele é o acampamento não lago o acampamento a 99 por cento sem nenhum tronco de árvore mesmo amigo é o tanto de lenha que eu consegui recuperar o ação é muita linha meus amigos aqui para a fogueira tá perfeito isso daqui na na fogueira aqui o tronco dali e agora só tem aqui os troncos dentro do lago tem um lá dois ali três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze tem tronco aqui meus amigos e é isso esse foi o resultado de hoje se vocês curtiram deixe muito like que meus amigos hoje foi um dia bem produtivo lembrando tem uns tronco bem pequenininho ali que eu vou tá arrancando nos próximos vídeos mas meu acampamento agora ele tá assim ó só tenho que rastelar lembrando vou comprar um rastelo para não rastelar esses bagaços eu tenho que tirar essas pedras tem um cava lago arrancar os troncos de dentro do lago mesmo amigão só aquele jeito viu e é isso agora nossa acampamento tá desse jeito lembrando eu vou fazer um vídeo recolhendo toda essa lenha pra quem não sabe meu amigo é o seguinte eu tenho um lenha aqui eu tenho vários estoques de lenha aqui no meu acampamento algum é esse recuperei várias várias lenha das coivadas que tem aqui eu arranquei tudo então aqui ó tem muita lenha no acampamento tem um estoque tem outro estoque aqui meus amigos só que é isso tem outro estoque aqui tem uma lenha que eu recuperei lá e também eu tenho um estoque um estoque de lenha ali meus amigos eu quero pegar eu quero juntar essa lenha então eu tô vendo onde é que vai ser o local do meu estoque de lenha então ó esse é o é o maior estoque de lenha que eu tenho meu acampamento preparando tudo isso que a minha fogueira quando eu for fazer tem um estoque ali ainda pra arrancar e meu acampamento tá ficando cada vez mais top meus amigos felizmente aqui tá uma parte da tarde cinco horas né só se pondo já não é mais aquele mais top com ele de baixa qualidade mas meu acampamento tá ficando cada vez mais top em breve eu vou tá fazendo a estrada todinha do acampamento e olha isso meus amigos que visão assista o último vídeo que eu arranquei todos os troncos de árvores que tinha aqui vai ter muita mudança top nesse acampamento e vocês vão curtir então meus amigos é isso esse foi o vídeo bom deixe muito like inscreve no canal compartilha com seus amigos porque eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu é nós e hoje foi um dia bem prato viu e eu já fui